Balança Vou-te levar meu amor Para bailarmos os dois Até a noite acabar Se tu confias em mim Entrega-te e sei feliz Contigo quero ficar Vou ficar colado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando as estrelas no céu Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Vou-te levar, meu amor, para ficarmos os dois, juntinhos sempre a bailar Se tu confias em mim, vem que nós vamos curtir, até o dia chegar Vou ficar com o lado a ti, sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir, olhando as estrelas no céu Balança, balança, com os braços no ar, encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar, encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir